Vamos agora para a cidade de Muzambinho, um policial militar da ativa lá da cidade de Muzambinho, ele foi preso no início da noite de ontem, suspeito de invadir e furtar armamento no quartel da polícia militar em Muzambinho. O agente está na ativa da polícia, mas está afastado há alguns dias por problemas de saúde. Ele é um dos suspeitos pelo crime, sendo que há outro suspeito que ainda não foi localizado. De acordo com a polícia militar, não houve resistência no momento da prisão. Ainda segundo a polícia, as roupas que ele utilizou durante o crime foram encontradas durante a prisão. Após ser detido, ele foi levado para o quartel da polícia militar. As armas furtadas ainda não foram localizadas. Bem, o furto no quartel foi percebido por volta das 6 horas da manhã de ontem, de quarta-feira, quando alguns policiais chegaram ao quartel e perceberam que o local havia sido invadido. A polícia militar informou que os militares que trabalharam à noite deixaram o quartel por volta das 3 horas da madrugada e que não havia ninguém no local quando houve a invasão. Ainda de acordo com a polícia militar, os suspeitos levaram rádios comunicadores, um equipamento que grava imagens de câmeras de segurança e oito armas, sendo um fuzil 7.62, dois fuzis 5.56, duas espingardas calibre 12 e três pistolas. Todo equipamento está em condições de uso. O comandante da 18ª região da polícia militar, o coronel Trajano, ele informou que não irá dar entrevistas e nem detalhes de como pode ter acontecido esse furto.